A bola vai passando por toda a área, ajeitou a finalização, passa a esquerda, GOOOOOOOL! É da Cobra Coral, é do Santa Cruz! O nome dele é Paulinho, camisa número 8! Você vê aí a comemoração do Paulinho, braços erguidos, acertou um chute de rara felicidade no canto! O Live FC mostra mais uma vez o Santa Cruz respondendo ao ataque, o cruzamento veio e aí conseguiu ajeitar bem a bola o Patrick, para a finalização, peito de pé, a bola fura a rede e vai embora, para o fundo do gol, um chutaço, olha que imagem, olha que gol! A galera colocou na boca do gol, que bolão, é para arrematar, Paulinho, vai embora para o Santa Cruz, é GOOOOOOOL do Santa Cruz! GOOOOOOOL! 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 Tricolor, Paulinho! GOOOOOOOL! Um chutaço! Jogada construída pela esquerda do Grandiela, lançamento para o corredor central, Paulinho do jeito que veio! Largou o sapato na bola! Um golaço em Riachão do Jacuípe, Paulinho é o nome da fera! Uma pancadaça! Abrindo o placar para você no estádio Eliel Martins, e para falar a verdade para o torcedor, furou a rede! Um chutaço do Paulinho! O placar está aberto para você pela Copa do Nordeste, fase classificatória da competição, o nome da fera é o Paulinho! O volante pensante no time tricolor, que golaço do Paulinho! João Vítor Amorim! Ataca o time do Santa Paula, voltando o tiro... GOOOOOOOL! É do Santa! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Paulinho! Camisa de número 8! Uma bomba que passou no buraco da rede! Nem balançou a rede! Passa a bola e vai no canto do goleiro! Paulinho! Paulinho! Número 8! Santa tem um! O River não tem nada! E... O detalhe do gol, o Silvério! Olha o Santa chegando no ataque! GOOOOOOOL! 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 É do do! É do, é do! Do, é do! Peu! É do, é do! É do o! Abre o placar do Riachão do Jacuípe, o Santa faz a festa da torcida coral, estremece a nação coral, Paulinho, abrindo o placar do Riachão do Jacuípe, lá vem o Santa de novo, trabalhando bola na meia lua da grande área, corta a zaga da equipe do River, Santa na frente, 1 a 0, detalhe do gol, professor Ricardo Luiz. Voltou o rebote, olha o tiro, é gol, tricolou! Ela pegou na trave e voltou no fundo do barbante, Paulinho! Gol do Santa! É gol do time do povo! Um petardo depois do cruzamento de Fabiano, ela veio fora da grande área, mandou limão, 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 limão! A arbitragem correu apontando para o centro, a bola morreu no fundo do barbante, pessoal do River ficou reclamando e o Santa está na frente, que gol é esse o Balê!